Bem, é... Boa tarde, boa noite, bom dia, algo assim. Mais um vídeo aqui no canal Narratero da Vida, sou eu, Kai. Vídeo de hoje é um FD. Sem debate de domingo, eu ia ver a continuação do... Dragon Dentist, só que daí, como eu vou ter uns pepino pra resolver semana que vem, é dois filmes, eu pensei, eu posso ver os dois juntos agora. Ou dou uma enrolada e vejo mais tarde e tals. E eu escolhi enrolar, então eu peguei novamente um OVA por preguicinha, um OVA curto. OVA que nem tem no MyNameList, por incrível que pareça. OVA que vocês vão ver agora, daqui a pouco. Ou tá no título também, que é RioClimbGear, né, S-A-O-V-A da vez. Grava na tela pra vocês também, pra vocês poderem acompanhar junto aqui. Você tem que ver comigo no Google, porque não tem no MyNameList, eu procurei e não achei, né, lascando. Não sei se ele tá em algum outro tipo de simbologia lá dentro. Eu não achei mesmo, também não achei em outros lugares. Eu sei que ele tá aqui, ó, no Nihon Animation. O MyNameList, né, que é vários e vários, 30i, quantos 30i? 35 e um deles aqui é um, é, um, como é o nome? O MyNameList, tem o MyNameList aqui, e o MyNameList aqui, tem duas versões também, aliás, então é bem estranho. São 34 ou 35 animes, e vocês podem ver que eles não estão aqui no MyNameList, nenhum deles. Provavelmente nenhum deles, ou quase nenhum deles. O Ryu, é, no Haishaka, o Dentist, né, o Dentistas do Dragão, está, porque ele teve um OVA extra. Tanto é que eu não achei a versão dele de 7 minutos aqui no MyNameList também. O Dragon Dentist. Só achei essa versão, que é o filme oficial dele, mais longo, né? Então, talvez eu tenha que fazer as outras reviews dos filmes, ou dos animes, dos OVAs, dessa sequência ali, do Nihon, Nihon Animator, Mihonichi. Desse mesmo jeito que eu vou fazer do, do Ryu Klim Gear, né? Então, Ryu Klim Gear, a gente pode pegar ele com a mão curta. Diretido pelo Tani Azuma, ou Azumatami, não sei qual a pronúncia adequada, invertida ou não. De 7 minutos, tá? Esse filme aqui, por incrível que pareça, ele tem começo, meio e fim. Ele tem uma história. E a história começa, tem meio e tem desfecho. Tá? Em 7 minutos. O que é bem legal, tá? Aqui tem outros, né, que são, esse Cassetto Gear eu já fiz. Que eu lembro, é, tem outros que talvez eu vá fazer posteriormente e tal, né? De tudo modo, qual é a história do High Klim Gear? Tem uma garota, que ela é fã de ciclismo, né? E tem um garoto que é da mesma série. Eu não sei que ano que ela tá, segundo ano, primeiro ano, terceiro ano, colegial, não sei. Mas ela tem uma bike normal, assim. Uma bike de cestinha. Toda padrão. Barata. Uma bike barata, né? Só que ela é grande fã de ciclismo e tem um cara na França que é um cara de uma equipe de ciclismo, né? Que ele, no fim da corrida, apesar de estar em equipe e a equipe vai ganhar a corrida, ele dá um de maluco e ele dispara e vence a corrida sozinho. É meio que deixando pra trás os amiguinhos. E aí, nesse caso, essa menina, ela, como for dele, e disputando numa ladeira todo dia com o amigo dela, disputando por meses já, ela perdeu 20 vezes seguidas. Eles estão contando, ela perdeu 20 vezes seguidas pro amigo dela, que é esse cara aqui, que tá aqui atrás, né? Ela realmente tá perdendo muito. Mas aí ela ainda é motivada e tal. E aí tem o esquema dela lembrar do grande ídolo dela, né? Que é o ciclista francês, que eu não lembro o nome. Mas faz também. É, num desses dias de corrida, depois de uma derrota, ela vai lá e ela lembra da tática. E a tática é você cortar o vento atrás do oponente, né? Você ficar colado, que nem Fórmula 1, que nem corrida de carro normal e bike também funciona. Você fica com o oponente na tua frente cortando o vento. Aí depois que você chega num certo ponto, você joga pro lado e adianta com velocidade, dar uma acelerada e você tá com essa vantagem de... Eu não sei qual o nome dessa coisa que acontece em física, né? Por assim dizer. Mas essa coisa que acontece em física faz com que você tenha uma potência extra, não muito extra, pra ter uma vantagem ali junto ao esforço, pra conseguir ultrapassar a pessoa que tá na frente e você cortou o vento na frente dela. Eu não lembro o nome disso aí, é tática de aerodinâmica. Tática da física, eu não vou saber. Aí aqui temos várias imagens nada a ver com nada aqui de outras situações de... Garotas subindo montanhas. Ok. A gente aceita, vai. Só um momento aí pra eu fazer um negócio aqui. A gente aceita, vai. O nome é ambíguo mesmo. E esse é o plot do anime. Ele tem um começo, né? Que nada mais é do que o desafio. O desafio dela com o amigo dela. Ao mesmo tempo com o contexto, que é a paixão pelo ciclismo. E as habilidades ciclistas também, por assim dizer. E aí tem o desafio sendo realizado na sua competição com o amigo dela. E o desfecho, que é a estratégia sendo aplicada. E ela conseguindo, depois de várias vezes, uma vitória muito interessante com o amigo dela de escola. Então a animação é a minha boca. Tem uns momentos legais. Tem uns momentos mais tortos. Tem um ritmo bom. O ritmo é gostoso. É um ritmo agradável. O cenário é bem contado. A história é bem narrada. Então tudo bem também. Tem uma colega dela que é de escola. Que fica irritada com ela. Porque eles vivem fazendo a mesma coisa todo dia. E na entrada da escola, toda vez que ela tá ali entrando pra escola. Eles quase atropelam ela com a bike e tal. E o professor também fica meio assim, observando os alunos dele. Enquanto ele não entrou na escola ainda, né? Observando os alunos disputarem pra ver como é que vai ser o resultado e tal. Então é bem interessante essa pegada de o professor ou a colega ali. Que tá meio que de coadjuvante ali. Sendo afetada pela disputa da ciclista da escola. Dos ciclistas, né? Porque tem ela e o colega dela. Em tese é isso. E aí, depois que tem o desfecho, tem a parte que fecha o anime bonitinho. Que é esse colega dela de escola aqui. Que é o que tava disputando com ela que perdeu. E ele tem uma queda por ela. E depois que ela vence ele, ele se chama lá pra sair. É tipo isso. Ela fica toda traumatizada. Sei lá, tímida. Porque não era a lógica de sair nem nada. Ela não sabe o que fazer. Não sabe como responder. Mas é interessante ver essa parte aí de desfecho romântico também. Apesar de ser meio básico e tanto previsível quanto mais previsível possível, né? É uma história que começa e termina e não precisa ter continuação. Tá ligado? Isso é bem interessante. É um OVA extremamente competente de 7 minutos. Que entrega o resultado. E é isso. Aí tem a parte da ficção científica. Quando ela se imagina numa bike de profissional. Uma bike profissional e tal. Andando uma bike tipo essa aqui, né? Que é de ciclistas profissionais mesmo. Que na verdade ela não tá, né? É coisa de fantasia. E ela também veste o uniformezinho da equipe italiana. Francesa, né? Do grande ídolo dela. Por um tempinho assim. Só pra vestir, só, né? Pra dizer que eu faço par da equipe. Blá, blá, blá. Serve mais como uma espécie de comercial, às vezes. Da... Sei lá. Do uniforme. Da bike. Do esporte. Do que um OVA de animação. Então ele é meio ambíguo nesse sentido. Ele poderia ser entendido como um comercial de TV também. Tá? De tudo modo. Esse aí é o meu OVAzinho de preguiça, tá? Porque eu tô de preguicinha mesmo. Depois que der certo aí. Depois lá pro meados de... De julho eu volto com filmes mais longos. Talvez semana que vem também mais preguicinha. Porque eu vou tá em... Em pseudo-férias. Mas fazendo uns correria aí das coisas que ficam atrasadas do... Devido a trabalho, né? Daí eu vou tirar um tempo aí pra tirar atraso de umas coisas. Então também não vou tanto ter tempo pra anime. Apesar de eu ver os animes normais. Mas eu não vou ter muito foco, né? Não vou ver... Acho que eu não vou ver filme longo. Mas é isso. Então é apenas mais um... É... FD aí básico. Com uma história básica. Com uma história básica. Você vê no YouTube esse anime em inglês. Que é ali no próprio Google que vocês viram. Talvez eu deixe o link dele ali em inglês. Pra vocês poderem acompanhar também. E é isso. Grato pela presença. E até a próxima, galera. Falows. E aí E aí E aí E aí